Hoje eu quero dizer muito obrigado a você que lutou dentro e fora das quadras, pistas e piscinas durante os Jogos Olímpicos. A você que esteve envolvido direto e indiretamente nas ações da Força Aérea no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Brasília. Você fez a diferença, ajudou-nos a cumprir a nossa missão. Meus agradecimentos aos militares que cumpriram suas tarefas, alguns mais de 40 dias patrulhando, controlando, garantindo a segurança aérea em todo o Brasil. Meu muito obrigado às tripulações que estiverem de prontidão para decolar a qualquer momento, aos pilotos que cumpriram horas de voo vigiando nosso céu, aos profissionais de segurança que garantiram o direito de ir e vir de nossos cidadãos e de nossos turistas e a todos aqueles que direto e indiretamente trabalharam para o controle e gerenciamento do tráfego aérea em todas as regiões do Brasil. Meus parabéns a você, atleta da FAB. Alcançando ou não o pódio, você deu o melhor e bem representou o nosso país. Todo esse trabalho foi positivo. Mais de 5 mil militares transportados para o Rio de Janeiro, dezenas de autoridades internacionais recepcionadas, semanas de monitoramento, controle e defesa do espaço aéreo na Sela Máster e Condabra, patrulhas de outurnas para a garantia da lei e da ordem, escalas de serviço, tudo com muita responsabilidade. A vitória vem, não apenas com medalhas, mas com a certeza de ter feito o seu melhor, de ter cumprido sua missão para que o mundo vivenciasse os Jogos Olímpicos com paz, segurança e amizade entre as nações.